É com prazer enorme que eu trago a vocês, Clara Nunes, eu gostaria que ela desse o recado de algumas das canções que ela canta para vocês e que vocês tivessem assim o sentimento que eu tenho quando ouço ela cantar. Acho uma das maiores cantoras brasileiras do momento e das que tem mais possibilidade de fazer uma grande carreira, um grande caminho na canção popular do Brasil. Clara Nunes. Ai, mulher estrela, refugio, parte, mas antes de partir rasgo o meu coração. Crava as garras no meu peito em dor E esvai em sangue todo amor Toda desilusão Ai, vontade de ficar, mas tendo de ir embora Ai, que amar é ser morrendo pela vida fora É refletir na lágrima um momento breve De uma estrela pura cuja luz morreu Numa noite escura Triste como eu Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação O que se perdeu com a Clara foi Uma artista que tinha as convicções em relação ao seu povo Uma artista que tinha convicções em respeito à sua arte, em relação à sua arte E mesmo no início da carreira ela já era extremamente vaidosa Já era extremamente elegante, além de bonita, além de talentosa E além do talento, além da voz, além de ser bonita Ela era uma pessoa feliz, ela era feliz, queria que todo mundo fosse feliz Vimos ela cantando, achamos maravilhosa, uma voz linda, cantava muito bem bolera inclusive Porque ela se enveredou pelo caminho do samba E eu acho que ela foi a maior cantora de samba Eu tinha feito um samba chamado Coração Leviano E ela gravou esse samba Eu já tinha gravado o samba Mas quando ela gravou o samba, o samba foi um sucesso A Clara tinha uma capacidade interpretativa Que permitia, na verdade, que fazia com que ela pudesse passear por vários gêneros musicais E isso faz dela uma cantora singular Abriu-se uma cortina para todas as mulheres e para o público Que nós éramos vendedores de discos Ela é a responsável por isso, que Deus a tem Quando ela chegava, ela contagiava com aquele sorriso, abraçava todos E eu gosto até de dizer isso, embora ela fosse a porta-helense que foi Ninguém cantou a serrinha como Clara Olha, a infância, a nossa infância, apesar de ser uma infância pobre Mas muito rica de amor, de alegria, de felicidade Nós éramos sete irmãos E aos quatro, cinco anos de idade A Clara já manifestou, cantava na escola Ela já nasceu cantando, eu diria isso Há uma coisa muito importante que precisa ser ressaltada É que a Clara, embora muitas pessoas ainda acreditam que seja uma baiana No fundo, ela era uma mineira E ela nasceu numa cidade do interior de Minas Gerais Que se chamava Cedro E por que Cedro? Porque havia uma fábrica nessa região Que se chamava, que foi batizada de Cedro Cachoeira Fábrica essa, que era responsável pela economia da região E a Cedro Cachoeira foi uma base, inclusive, dessa cidade E todos, principalmente da minha faixa etária da nossa época Todos passaram pela fábrica A Clara mesclava Ela trabalhava, era uma boa terceira Inclusive, no Museu da Cedro Parece que tem até um dos tiades A qual ela trabalhou E junto a isso, ela estava sempre participando Dos programas de calor Toda graciosa Ganhava, nem que fosse um sabonete Os prêmios eram isso Os prêmios, sempre Clara A gente, assim, ninguém tinha nem coragem De concorrer Porque a Clara sempre ganhava E a Clara ficou órfã de pai muito cedo E da mãe, posteriormente, também muito criança Foi de uma dor profunda E ela teve que ser criada Pela irmã mais velha A Dona Maria Gonçalves Que todos conhecem como Dona Mariquita E que a Clara chamava carinhosamente de Dindinha É, meus pais morreram A Clara ficou com um ano, né? Meu pai, quer dizer A referência até visual dela Ela não teve E a minha mãe também Foi quatro anos depois E eu fiquei cuidando da família Com meu irmão mais velho Eu com 17 anos E meu irmão com 18 Depois a família quase toda Mudou pra Belo Horizonte Também em busca de emprego e tal Ela também foi Tanto que ao chegar em Belo Horizonte Já foi trabalhar numa outra fábrica também Que era a fábrica Renascença 58, que é quando a Clara Nunes chega É, no bairro Renascença Você tinha basicamente a fábrica de tecidos, né? Que dava muito emprego Que promovia eventos sociais Que animava o bairro E Clara Nunes se apresenta Primeiro se torna conhecida Cantando nas barraquinhas Nas quermesses Dessas festas populares do bairro E ao cantar numa barraquinha Lá no bairro que ela morava Aí um compositor da época lá Que chama Jardim Ambrós É que descobriu E levou ela pra fazer um teste lá Uma rádio Nessa barraquinha Muitas pessoas se apresentavam Né? O próprio Aguinaldo Timóteo Se apresentou também Nessa barraca O Sr. Jardim Ambrós Era uma espécie de uma referência Em Belo Horizonte Naquele período Né? E ele dava muitas oportunidades Pra essas pessoas que estavam começando Eu lembro que a irmã dela Falou comigo Jardim Você tá falando levada para o rádio Mas você toma conta? Eu falei Não! Que isso! Não vou fazer esse compromisso não! Essa menina é grande demais Pra Belo Horizonte só O mundo vai conhecer isso aí Esse rio de rádio Mas realmente Me assustou Com aquela meiguice Aquela coisa Uma viosidade que ela tinha Na voz E no modo de cantar Os compositores Conseguiam sempre Arranjar um cantor Para defender suas músicas Nos programas de rádio Isso era comum E ela cantou Um bolero do Jardim Ambrós Nessa apresentação Foi aí A primeira vez Que ela cantou em rádio Então pra mim O Jardim Ambrós É que realmente descobriu A Clara Nunes Paralelamente Ela cantava Fazia baile O Cruzeiro Por exemplo Ela foi cruner Muito tempo Lá do clube Esporte Belo Horizonte Tinha uma rádio Muito importante aqui Que prestigiava os cantores Músicos Maestros Era a rádio de confidência E quando a rádio Fez 25 anos Clara Nunes Foi convidada A cantar uma música Do Jardim Ambrósio E do Wilson Miranda E a música chamava aqui Essa vida cruel Ambolelo Ela foi a rainha do Jubileu de Prata da Rádio Inconvidência Ela já cantava uma música mais alegre Enquanto as cantoras daquela época Se baseavam muito naquilo que faziam as grandes cantoras de rádio de antigamente A Clara já veio com uma proposta nova Cantando mais samba Cantando uma música mais alegre Mais ligeira e etc E isso Agradou muita gente Toquei muito com a Clara aqui em vários clubes Vários clubes Ela cantava em vários conjuntos Ela não era fixa Ela é freelancer Então quantas vezes nós encontramos Tocando no cruzeiro Nesses Hora dançante Que tinha em Belo Horizonte Nesses clubes todos Inclusive no Renascença Aí um dia meu irmão Maurino Falou preciso te apresentar A minha namorada Que ela é uma cantora Canta e tudo Tá começando a cantar e tal E me apresentou A Clarinha Pessoa linda Bonita A Aurino Araújo É irmão Do Eduardo Araújo O Eduardo Araújo O cantor da Jovem Guarda O bom Ele é o bom É o bom É o bom E E foi uma pessoa muito importante Na vida da Clara Né O Aurino foi Um 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 homem Por quem a Clara Nutria profunda admiração e respeito Né Foi ele que deu Muitas oportunidades E E possibilidades Pra que ela conhecesse Pessoas do Do mundo artístico Já com a influência do Aurino Ela começou a fazer shows também Porque O meu irmão apresentou pra ela um empresário De Belo Horizonte Que trazia os artistas todos de fora Que se chamava Levi Freire Né E o Levi começou a ela fazer as aberturas dos shows da Angela Maria Né Aí meu irmão começou praticamente a A divulgar ela como cantora Tem um negócio que não pode deixar de falar Que lá em Belo Horizonte Ela cantava Todo tipo de música né Que é coisa do mineiro Não tem Esse negócio de isso não pode Aquilo não pode Tal, 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 tal Ela cantava todo tipo de música E eu também E ela cantava música de De agrado Geral Porque o cantor Para sobreviver cantando em casas noturnas Ele tem que cantar de tudo Os cantores de rádio Gavam pequenos salários né Que eles complementavam com a fama que o rádio lhes dava né Eles davam Então eles cantavam nos clubes daquela época em Belo Horizonte E esses clubes mantinham os grandes bailes Com as grandes orquestras que eram originadas do rádio Com os maestros do rádio Então os cantores eram levados né E a Clara Nunes naturalmente Ela tava assim, florescendo né Então todo mundo queria a Clara Que era uma cantora nova, bonita Que cantora que tinha simpatia né E que era uma boa crooner Que que você tinha que ser de crooner Você tinha que cantar samba Samba canção Bolero Você tinha que cantar tudo né A Clara Nunes foi uma grande crooner E Milton Carlos Amor quando é amor Sua intérprete Clara Nunes Amor quando é amor Amor quando é amor É sentir prazer, é também sofrer o bem de querer bem Eu te amo assim querido e assim és recebido em meu pobre coração A primeira imagem que eu tenho da Clara Sim foi uma vez que eu consegui um baile No ponto dos músicos consegui um baile e fomos pegar um ônibus pra fazer o baile numa cidade Não sei se era Nova Era ou alguma coisa assim lá no interior E quando entramos tinha uma moça lá, muito bonita E disseram, essa vai ser a cantora do baile E aí depois lá no palco vimos ela cantando, achamos maravilhosa, uma voz linda Ela cantava muito bem bolera inclusive Aí nós contamos pra ela sobre a efervescência que estava naquele momento ali no Berimbau Trio O lugar que a gente mais cantou, tocou né, foi no Maleta Um bar que se chamava Berimbau no segundo andar E ela começou a aparecer, então nos pedimos e tal, fizemos o baile Ela começou a aparecer lá numa letra de vez em quando, ia cantar Se arriscava a cantar um jazz lá com a gente Cantava na época da começão da Bossa Nova também E vez em quando ela aparecia Uma vez que eu fui ver a Clara, o meu irmão falou, vamos lá pra você ver a cantora Ela estava cantando numa boate com o pessoal de Elvis, de piano Se não me engano, estava até o Milton Nascimento de Contrabaixo Era um pessoal, era um pessoal que fazia a noite em Minas, né Cantou uma música americana, né, uma ou duas vezes Cantou, inclusive, com letra em inglês, porque ela é do baile, sabia as letras, sabia cantar Fox Do tempo que eu era cru, né, eu cantava realmente, eu tinha que cantar tudo, né Então eu cantava, eu me recordo que eu cantava aquele bolero Aliás, eu acho muito bonito, Bessa-me Mútil Bessa-me Mútil Bessa-me Mútil Como se foi esta noite A última vez Começou a sertencer vários conjuntos de baile E começou a cantar em várias localidades Até que surgiu a oportunidade dela ir fazer Se apresentar naquele concurso Que era um concurso nacional da Voz de Ouro ABC E em cada praça Uma rádio ficava responsável Naturalmente com patrocínio da ABC Uma rádio ficava responsável De fazer o concurso naquele local Então a Clara Nunes ganhou o concurso da ABC E que ainda era o Horizonte, em Minas Gerais E eu era o apresentador desse programa Aí na noite que ela Primeira apresentação dela Eu até tive, assim, um comportamento Meio, meio complicado Porque eu chamei muita atenção dos jurados E do auditório Para a Clara Francisca Ainda era a Clara Francisca E a direção da casa não gostou Eu realmente fiquei emocionado Fiquei contagiado pela qualidade dela E enchi a bola Mas tudo bem Ela vai ganhar isso aí Porque ela é craque E depois ela foi embora para o Rio de Janeiro Porque aqui tinha uma máxima Quem quisesse seguir carreira No rádio, na televisão O radiotécnico sujeito não se ajeitava por aqui A televisão mais ou menos Já tínhamos alguns canais de televisão Mas no disco a pessoa tinha que ir para o Rio de Janeiro E a Clara foi assim Até ela explodir com o sucesso Do nosso querido Ataúfo Alves E de um outro não menos famoso Que foi o Carlos Imperial Que foi, você passa, eu acho graça Que muita gente desconfia da parceria do Ataúfo Com o Carlos Imperial E aí Música E o Aurino Araújo, que era o namorado dela na ocasião, foi que deu a oportunidade de ela vir para o Rio de Janeiro. Foi ele que trouxe ela para o Rio de Janeiro. Eu já estava morando nessa época no Rio de Janeiro, junto com o Carlos Imperial. E o Aurino era muito amigo do Imperial, né? Então, o Carlos Imperial queria colocar a Clara Nunes cantando e cantando samba. Então, o que ele fez? Ele fez uma música em cima das músicas do Ataofo Alves. Era uma música que se você ouvisse, falava, essa música é do Ataofo. Procurou o Ataofo e mostrou a música para o Ataofo. O Ataofo falou, poxa, que música maravilhosa, bacana e tal. Ele falou, pois é, eu queria que você fosse meu parceiro nessa música. Ataofo falou, mas eu não faço nada, não, mas eu sonhei, aquele jeito do Imperial, sonhei com você fazendo essa música comigo. A letra é toda sua, você foi fazendo a letra. Aí, o Ataofo falou, não, eu preciso ver a letra e ver se eu mudo alguma coisa. E aí, eu andou mudando algumas coisinhas e entrou o parceiro da música com o Carlos Imperial. E o Imperial já sabia que ia jogar no festival e sabia que ia levar o Ataofo cantando, mas ia levar a Clara Nunes também. O Imperial foi o primeiro grande marqueteiro que eu conheci do, e ele que lança o Roberto Carlos, assim, tal, né? E a sacada melhor de tudo foi que quando você assinava os contratos da sua participação, você assinava dizendo que a música era inédita, porque era uma obrigação a música ser inédita. O Imperial estudou bem aquilo, o irmão dele é advogado, tudo. Estuda isso bem aqui, porque se a música vai pro ar no primeiro dia, ela não deixa de ser inédita. O advogado falou, deixa de ser inédita. Então, na verdade, nós só temos que segurar essa coisa da música ser inédita até ela cantar a primeira vez na televisão. Então, depois, nós já vamos gravar com a Clara Nunes, entra no estúdio, grava. No dia que ela cantar, no outro dia nós soltamos o disco no ar. E foi aquele sucesso. Aí a TV Globo falou, tá, a música tá desclassificada. O Imperial, esse dia eu fui até junto com ele. Aí chegamos lá, tava a cúpula. É, Imperial, que pena, né, rapaz? Você não leu o contrato, não podia desclassificar. Ele falou, não, mas não é bem assim, não, tá aqui o doutor Fernando e tal comigo. E eu vim pra mostrar a vocês que essa música não vai ser desclassificada. Não, já está desclassificada. Não. Se vocês fizerem isso, vocês vão sofrer um processo que não vai ser brincadeira. Aí a cúpula, os advogados todos, cada um com o contrato na mão lá da Rede Globo. Aí o Imperial falou, bom, doutor, explica aí pra eles. E aí os advogados, caro, entre eles lá e falaram, a música não pode ser desclassificada, não. Porque ele tem razão no que ele está falando. Se passou na televisão, a música não é mais inédita. Nisso foi um tal de nego correr pra gravar. É Chico Buarque, é pulando. Todo mundo gravar pra poder botar a música no ar. Mas aí a Clara estava na frente. Ela não ganhou o festival, mas foi a música mais tocada. E a Clara Nunes foi o golpe de mestre do Carlos Imperial. Resumo da ópera, resumo da história. Você passa, eu acho graça com a Clara, ficou conhecidíssima no Brasil inteiro. E pouquíssima gente lembra, na verdade, da versão, da gravação do Ataúfo. A música não ganhou o festival, mas ficou absolutamente conhecida. Talvez até mais do que a vencedora. A música não ganhou o festival, mas foi a música não ganhou. De um jardim somente meu, quis lhe dar toda a ternura. Que havia dentro em mim, você foi a criatura que me fez tão triste assim. E agora, você passa, eu acho graça, nessa vida tudo passa. E você também passou. Entre as flores, você era a mais bela. Minha rosa, minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor. Tanta volta ao mundo dá, nesse mundo eu já rodei. Voltei ao mesmo lugar, onde um dia eu encontrei. Minha musa, minha mira, minha doce inspiração. Seu amor foi a mentira, que quebrou meu violão. E agora, que agora, você passa, eu acho graça, nessa vida tudo passa. E você também passou. Entre as flores, minha rosa amarela que desfolhou, perdeu a cor. Seu amor foi a mentira, que que brilha que desfolhou. A CIDADE NO BRASIL 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 Que era um sucesso na época Era colorida, fotos de cores e tal Eu estava assumindo o departamento de divulgação da Odeon E eu recebi um telefonema de um grande amigo meu de Belo Horizonte Que era o Álvaro Oven, era um disquijoque famoso na época Ele era muito meu amigo mesmo E o Álvaro me telefonou pedindo que estava chegando no Rio de Janeiro Uma grande amiga dele também, mas que ela precisava muito de meus cuidados Que ela tinha vindo para tentar a carreira artística aqui no Rio de Janeiro E que ela era uma moça muito boa, mas um pouco tímida E se eu poderia ajudá-la Quando ela veio de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro Ela foi trazida pelo Aurino Araújo Para morar num apartamento que ele dividia com o Carlos Imperial E o irmão Eduardo Araújo Então você imagina a Clara no meio dessa confusão toda Conheci a Clara quando ela nem estava ainda no meio artístico Ela estava começando a chegar No que eu acabei de falar com o Álvaro Alvim Desliguei o telefone A batem na porta e entra É uma mocinha, cabelinho curto, pretinho Muito simpática e pedindo-se Dá licença, aquele sorriso amplo dela que ela tinha Eu disse, entra Ele disse assim, olha, eu só me chamo Clara Nunes Eu desbanquei, eu disse, pô, que é isso Acabo de receber um telefonema sobre você E eu tive a oportunidade de apresentar A Clara estava começando a carreira E naquele momento ela cantava algumas versões Ela cantava algumas baladas Ela cantava mais música romântica Cantava mais músicas da Eliseth Cardoso Cantava as músicas românticas do Vinícius Do Tom, enfim, os boleros Ela se inspirava muito assim, Dalva de Oliveira Aquele tipo de música assim Mas, vou dizer, é o tal negócio É difícil você competir com estrelas que já estão no top Ela entrou, tentou entrar num segmento também de bolero Dentro da gravadora Quando já existia também o Altemar Duda Quando eu fui contratada pela Odeon A música que dominava o mercado era a música romântica Então, eu chegando de Minas, quer dizer, pra gravar Eu não tinha como exigir da Odeon Que eu, olha, eu quero gravar tal coisa Então eu fui quase que obrigada, vamos assim dizer A gravar esse repertório Foi uma pena, amor Tudo acabar assim Eu a chorar por ti Tu a pensar em mim Quisera não saber Após tantos anos Como eu sou radialista, antes, né? Eu conheci ela frequentando a Rádio Globo Na época ainda que a Rádio Globo era na Ilinéu Marinho No programa do Chacrinha Eu era locutor comercial do Chacrinha E todos os artistas iam lá na época Elis, Clara, Simonal A turma do Iê Iê toda Atirava, vamos dizer, em diversas direções Pra ver qual é que aconteceria Ela tinha que se projetar De alguma maneira Em algum setor E ela tava tentando todos Até ver o que era melhor pra ela Ela ia pra todos os lugares Ela se envolvia com a Jovem Guarda Ela se envolvia com esses concursos Que havia em São Paulo, Rio de Janeiro Então, onde ela podia desaparecer Ela tava lá Como qualquer cantora início de carreira A Clara, ela abraçava as oportunidades Que surgiam com exidentes E tava certa Então, assim, ela flertou com a Jovem Guarda Não deu certo Ela flertou com a turma dos festivais universitários Também não deu certo Fez um outro filme chamado Jovens pra Frente Enfim, ela fez um outro também Um outro trabalho O Carnaval Barra Limpa Eu esse ano vou sair de iê, iê, iê Eu esse ano vou sair de iê, iê, iê Eu esse ano vou sair de iê, iê, iê É papo sair de copopô Sem choro de ferro Estrobando o arlequim Eu conheci a Clara durante a realização do primeiro Festival Universitário de Música Brasileira Na TV Tupi, em 1968 O Festival apresentou cantores já consagrados como Elisa, Rodrigues, Taiguara e também alguns novos cantores Entre eles, esses novos estavam Bete Carvalho e Clara Nunes As músicas do festival, elas, as músicas classificadas, né? Havia músicas do protesto Mas havia muitas músicas românticas também Eu estava participando pela segunda vez do Festival Universitário E estava concorrendo com duas músicas Na ocasião, os organizadores do festival, que eram o Adonis Caran e o Lúcio Alves Eles me sugeriram o nome da Clara Quer dizer, posso dizer a você que não foi por acaso Porque eu já era um admirador da Clara antes de conhecê-la, né? Então, quando me disseram que a Clara seria a defensora da música Ela que ia interpretar a música Eu fiquei muito contente O Aldir também, que é o parceiro da obra Também ficou muito contente Porque a Clara, ela tinha uma coisa que não era simplesmente entrar no palco, ensaiar e cantar Ela gostava de conversar com as pessoas Até para se aproximar, entender e conhecer um pouco mais da música que ela ia interpretar, né? Então, o primeiro contato que eu tive com ela foi no Festival Universitário A partir daí, a gente estabeleceu um vínculo, uma amizade De duas pessoas, não só negócio de compositor e cantora A Clara participou dos quatro primeiros festivais, né? No primeiro, ela foi a música classificada entre as 30, não foi finalista No segundo, ela tirou o quinto lugar com o De Esquina a Esquina De César Costa Filho e Aldir Blanc No terceiro, ela tirou o terceiro lugar com o Sinceramente De Luiz Eduardo Pelinjeiro Ferraz E no quarto, ela participou com a música de Vorlancelotti Valeu pelo amor Pra que serve essa rosa perfumada amor? Por que seus belos sonhos valem nada amor? Ela se vincularia aos festivais universitários Também numa tentativa de se projetar, de alcançar algum sucesso Inclusive tendo convivido com pessoas ligadas ao mal Movimento Artístico Universitário Do qual fizeram parte César Costa Filho, Gonzaguinha, Ivan Lins Também não deu certo Todos nós fazemos parte do Movimento Artístico Universitário Nós estávamos começando Então aquela era a grande porta pra gente Pra mostrar o nosso trabalho E ter o contato com esses artistas Que já tinham os seus nomes firmados na MPB, né? Então foi um impacto muito grande É como se você estivesse olhando pra uma pessoa Que seria quase que pra gente intocável, né? E na realidade nós estávamos ali diante de uma pessoa maravilhosa Uma pessoa simples, né? Uma pessoa de uma energia fora do comum Uma pessoa fantástica E esse primeiro encontro marcou muito exatamente por isso Já era a Clara Nunes Eu acho que tem uma coisa muito significativa da Clara É aquela fotografia que até está no livro Onde ela abraça o Gonzaguinha Quando o Gonzaguinha tira o primeiro lugar com o trem Acho que era uma foto muito simbólica ali, né? Uma pessoa, uma coisa muito espontânea, né? De estar satisfeita com a vitória do outro E com a música, do tipo da música que é o trem, né? Eu posso falar a partir da época que eu a conheci mesmo, né? Que foi exatamente através do Festival Universitário Depois desses contatos de frequentar a casa dela De frequentar estúdio, aquela coisa toda E eu acho que o caminho dela já estava destinado ao samba Ela trabalhava muito Se eu dissesse a Clara tem que estar 5 horas da manhã E tal rádio ia ser assim Não tinha problema, ela ia Ela era uma pessoa muito humilde Muito carinhosa Muito amiga Entende? E ela era disciplinada Que isso eu não sei Talvez isso tenha favorecido muito a ela no início da carreira Essa disciplina dela que ela tinha em divulgação Ela não deixava nunca nenhum furo Bom, eu conheci a Clara dentro do programa José Messias Nós estávamos praticamente no início No início de carreira E o que nos aproximou foi a nossa mineireis Que ela é mineira também, né? E ficamos amigas naquela época Nos cruzávamos em programas de rádio Trabalhando, catituando, como se dizia naquela época O disco Foi um divisor de águas na história da música popular brasileira Até Clara Nunes chegar No Brasil, mulher não vendia disco E as gravadoras não queriam investir em cantora Então eles apostavam na Clara Apostaram na Clara como uma cantora de música romântica E queriam fazer dela uma espécie de Altemar Dutra de saias Altemar Dutra era um homem Um cantor extraordinário Um cantor que arrebatava multidões Como tantos outros cantores daquele período Então ele era um ícone E um grande vendedor de discos Ela realmente tinha uma voz meio dramática E eu digo, meu Deus do céu Ela tem tanta cantora dramática Tanta cantora aí Que não vende disco Ela tem que ser alguma coisa diferente pra vender Não pode ser isso Ela estava sendo Talvez Polida Conhecendo a Jovem Guarda Conhecendo o Bolero Trabalhada pra poder entrar no lado do samba Do lado da cultura afro e tudo O que me disseram que seria a última chance que ela ia ter Porque o prêmio do Rádio ABC Era ter uma ou duas oportunidades de disco O disco não atingiu o que se queria dela A vendagem era muito pequena Foi justamente o motivo da reunião de diretoria O que nós podíamos fazer com a Clara Porque nós sabíamos que a Clara era ouro A gente tinha que saber como é que ia apresentar esse ouro Eu lancei isso Eu gostaria que a Clara gravasse alguma coisa popular de samba Porque vocês não conhecem a Clara que eu conheço Eu sei que ela iria fazer mais sucesso Quando nós chegamos no Rio Ela já tinha gravado um disco, um primeiro disco, um segundo E quando a gente chegou Ela já estava se tornando uma cantora de samba Através do Adeuzon E o nome do Adeuzon surgiu justamente porque Eles queriam reconceituar a trajetória da Clara E o Adeuzon foi então convidado para produzir Aquele primeiro trabalho que eu defino como trabalho Como disco da virada No fundo, no fundo, a Clara queria trabalhar com Hermínio Belo de Carvalho E o Imperial Que era um dos diretores da EMAI na época Acabaria vetando o nome do Hermínio Até hoje não se sabe por que motivos Eu acho que ele tinha alguma implicância com o Hermínio Mas havia lá dentro uma corrente Muito, 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 muito forte Porque estava ligada à vendagem de discos E essa corrente era liderada pelo caso Imperial Eu só vim saber até desse livro da biografia da Clara Que o caso Imperial fazia uma forte pressão contra mim E quem produzia a Clara era o Jorge Santos Ele era um produtor Aquele produtor da gravadora Faz aquilo que a gravadora manda Era produtor, foi músico Foi meu amigo pessoal Ele é que foi Na Rádio Globo na época Me convidar para ir lá para uma reunião Que até na hora não sabia muito bem o que era O Adeuzon foi uma pessoa muito importante na vida da Clara E essa importância como produtor musical dela Acabaria aproximando-os de tal maneira Que os dois tiveram um romance Um romance muito bonito também Um romance esse que durou até 74 Quando eu cheguei lá estava ela, estava a mãe A Dindinha, estava o Jorge E o Milton Miranda O diretor artístico da reunião Era esse grupo aí Eu falei para ele dizer Olha, eu posso Até aceitar Mas eu teria um plano de trabalho Um projeto de carreira Não é? Vocês querem fazer um disco Eu não Eu penso em uma carreira Com áudio, visual Eu lembro também nas reuniões Ele dizendo que Existia um espaço muito importante Na música brasileira Que era onde Carmen Miranda tinha parado Aquelas roupas da Carmen Aquilo era uma baiana estilizada Aquele toço que ela tinha na cabeça As baianas sempre usaram aquilo A baiana mesmo do candomblé usa aquilo Da umbanda usa A minha mãe Ela era amiga íntima de Carmen Miranda E a Carmen vinha muito em casa Se dava muito Eram grandes amigas Eu não era da geração da Carmen Era um pouco mais moça Mas eu via a Carmen ali todo dia O jeito dela ser O jeito dela tratar as pessoas A alegria que tinha A simpatia que era Era igualzinho a Clara A Clara A Clara me lembrava a Carmen Por demais E na verdade Depois da Carmen Como eu te falei O samba ainda não tinha tido Uma cantora no nível da Clara Cantando os compositores de samba Cantando mesmo assim Sistematicamente Como um programa de vida artística Era aquele negócio Que estava faltando no mercado E ela preencheu justamente essa lacuna Então ela mudou o visual dela Ela mudou o cabelo Ela mudou a roupa Isso tudo foi orientação dele mesmo Foi quando ela começou a usar Aquelas coisas na cabeça Aquelas coisas lindíssimas Lindíssimas Aquelas roupas maravilhosas Ele teve um estalo De colocá-la gravando músicas Folclóricas Músicas de bacumba Dessas coisas todas Ela já frequentava a Mangueira Com o Bira Já era amiga do Hermínio E o Hermínio já era o cara Ligado a Cartola Aquelas cachaças O Hermínio É parceiro do Alvorada no Morro Alvorada lá no Morro Que beleza Que a gente gravou com Clara E que é um dos grandes sucessos dela E ela já frequentava Acho que o Teatro Opinião Que era uma coisa de samba O Jorge Coutinho, o Zequete Que ritmo gostoso, né? Ritmo do doutor aqui É o ritmo do samba É a batida maravilhosa Do samba brasileiro O samba nosso O samba que eu tenho O maior amor O samba que eu canto Que eu amo É a nossa música É o nosso sangue E tudo isso é o Teatro Opinião Esse teatro que consegue reunir Os maiores compositores Os mais autênticos Aqueles compositores de verdade Teatro Opinião Que eu tenho um carinho muito especial Porque foi lá praticamente Que eu comecei A minha carreira profissional No Rio de Janeiro Conhecendo o Coutinho O bairro E fui cantar no Teatro Opinião Eles me convidaram Eles dão oportunidade A gente nova Ela podia ser cantora Eu levava as gravações De música pra ela Então, não Eu levava ela pra lá Eu levava ela pra Portela Ela levava ela pra casa do Candeia Na casa do Candeia Como eu te falei Se reuniam vários Grandes compositores E eu então ficava por trás dela Dizia assim Aqui é que é a sua universidade Bom, Adeusão foi realmente Um divisor de águas pra Clara Eu considero Adeusão Alves O pilar central Da carreira Da obra da Clara Da obra afro Quando ficou pronto o disco Porque quando você acabava De produzir um disco Tinha uma saletazinha Onde você chamava O diretor artístico A Laide de divulgação E o diretor de venda Pra ouvir Porque dali Ele já traçava um plano A divulgadora já A Laide já traçava O plano de divulgação Já estabelecia Ele, ó, claro A partir de amanhã Fulano Alguém vai te apanhar Seis horas da manhã Em casa Assim, pá, pá, pá Vamos até meia-noite Almoça na rua E tal, pá, pá, pá E eles faziam isso Durante duas, três semanas Depois o outro pegava E levava em jornais Revistas E depois um terceiro Levava em programas De televisão Flávio Cavalcanti Chacrinha Quem realmente Se apaixonou Pelo talento da Clara Nunes Pela beleza Pela elegância Pela chave Foi o Chacrinha O Chacrinha ajudou muito A Clara Nunes O Chacrinha O Chacrinha era meu amigo Assim, de casa De família Então o Chacrinha ajudou Muito a Clara No início da Clara A pedido meu E ela Ele botava ela Nos programas Tudo Porque o Chacrinha Era Eu fazia um tipo de comida Que ele gostava muito E ele gostou muito Da Clara também Ele ajudava Ele colocava ela Nos programas E fazia Que incentivava muito E deu aquela alavanca Na carreira da Clara Então nessa reunião Aí o diretor comercial Que é um cara Que pesa muito Dentro de uma gravadora Porque ele é que bota o dinheiro Pra dentro da empresa Ele diz Nossa, o produtor Tá muito maluco Mudou muito A imagem da cantora Não sei o que Mas aí o Milton Que aí é diretor Com o mesmo peso De autoridade E tal Ele diz Não, o Dr. Gurzoni Era o nome dele Não, o disco Tá parecido Com a Quando nós Sentamos aqui Pela primeira vez E esse produtor Que você não está Sabendo quem é Mas ele Colocou pra gente Que o disco Teria essa linha Ela seria levada Pra área de samba Compositores de morro Cartola Nelson Cavaquinho Candê E tal Aí como o Milton Avalizou O disco foi pra rua E demos sorte De cara Estourou Ebaiana Praticamente Na primeira semana Canta uma das melhores Intérpretes De 1971 Clara Nunes Ebaiana 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 boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Ebaiana boa Gosta do samba Gosta da roda Gosta da roda Foi pro mar, mas Ñ Dancing Cadê Ogun! Foi pro mar, Ñ Dancing Cadê Ogun! Foi pro mar, mas Ñ Dancing Cadê Ogun! Foi pro mar, criançã, cadê o rio? Foi pro mar, criançã, penteia Os seus cabelos macios Quando a luz da lua cheia Clareia as águas do rio A tu sonhava com a filha de nanã E pensava que as estrelas Eram os olhos, criançã, mas criançã, cadê o rio? Foi pro mar, criançã, cadê o rio? Foi pro mar, criançã, cadê o rio? Tei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação A Clara, eu sempre digo assim, Clara era amor Ela, onde chegava, chegou uma pessoa que amava A Clara fazia tudo por amor E da Clara era difícil encontrar um defeito Era uma pessoa muito agradável A Clara era uma pessoa do bem Ela era uma pessoa totalmente do bem Meu sonho era gravar uma música com ela Aliás, o sonho de todo sambista na época A minha vida, ela se divide antes e depois da Clara Nunes Eu vejo assim várias cantoras cantando samba Eu falo, caramba Se fosse a Clara Nunes Matava a pau Ela marcou muito Principalmente no mundo do artístico No mundo do samba E marcou muito na portela A Clara foi uma intérprete que teve uma importância muito grande Na reconceituação estética do visual Uma mulher que assumiu o branco Como figurino Uma mulher que assumiu o cabelo crespo Uma mulher que usava elementos Afro-brasileiros Cênicamente Mas a Clara, na década de 70 Ela foi uma espécie de pioneira nesse sentido Porque o figurino da Clara não era um figurino comum Era um figurino pensado Era um figurino que tinha todo um conceito Todo um trabalho Aí eu falei, olha Tem um costureiro que vai fazer as roupas e tal E escrevi um texto sobre isso Eles ficaram assim meio na dúvida A sociedade civil Abraçou e adorou E comprou muito Consumiu muito E consome até hoje Clara Nunes E aí Deu aquela estourada Aquela coisa maravilhosa Com o gênero que a consagrou E que ela Interpretava Como ninguém O jeito que ela cantava A maneira como ela se apresentava Aquelas roupas brancas O tipo de cabelo E tudo mais Ela estourou E veio cantando Diferente de todo mundo O samba E entrou na parada de sucesso Vendeu discos As gravadoras levaram um susto Imediatamente a Filipes Vê a mudança na história Do mercado brasileiro A importância da Clara Nunes Para isso A Filipes Que era a concorrente Da Odeon Pegou a Alcione Correndo Porque a Alcione Só cantava jazz Ela é um Alcione é um excelente Cantor de jazz Mas como é Aquela mulata bonita Para concorrer Nós vamos jogar Essa mulata Cantando samba Para concorrer Com a Odeon A RCA Vito Vendo que o caminho Era aquele Foi buscar A Betty Cavalli Pegou Boar as três As três dominaram o mercado E no disco No universo das gravadoras Mulher não vendia disco Claro A Nunes chegou E pá Mandou 300 mil discos Foi a primeira mulher A vender 300 mil discos E aí ela quebrou Esse tabu De que mulher não vendia disco Muito bom para todas nós Porque aí Depois disso Eu vendi também Mais 250 mil Cheguei a vender 600 mil Ela mais 600 mil Mas a Clara Ela podia cantar de tudo Então Quando você Pensa numa música Que tenha sedução Ritmo Ritmo e sedução A Clara tinha muito isso O Adeuzon tinha uma preocupação Que era muito pertinente De mostrar que a Clara Tinha o cuidado Tinha a sensibilidade De gravar um repertório plural Ele já sabia Que ela era uma grande intérprete E por isso Ele Nos discos Que ele produziu Ele não só Fez com que ela Gravasse Samba Mas que ela também Passeasse por um universo Que é o universo Do Nordeste Ela gravou Luiz Gonzaga Ela gravou Zé Dantas A minha preocupação Era uma carreira artística Brasileira Audiovisual Brasileira E era um setor inexplorado Pela classe artística Então já gravava muito Com o Candeia E botava no ar E na casa do Candeia Tinha todo mundo Wilson Moreira Darcy da Mangueira Gente de toda a escola Samba de partido alto Em algumas fórmulas Existe uma grande Semelhança Com a música nordestina Com o repentista nordestino Porque o Samba de partido também Tem aquela fórmula da improvisação A improvisação que vai nascendo Não só sobre o tema Rebrão Mas também sobre o ambiente Sobre um clima Que vai se criando aos poucos E na Mangueira Tem um partido que diz assim Quem mandou duvidar Quem mandou Quem mandou duvidar Quem mandou duvidar Quem mandou duvidar Quem mandou Quem mandou duvidar Quem mandou duvidar Quem mandou duvidar Quem mandou Quem mandou duvidar Meu amigo camarada O tantinho vai falar Quem mandou duvidar Quem mandou duvidar? 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 Uma cana quebra outra no beijo canabiar. Quem mandou duvidar? Quem mandou duvidar? Candeia era exclusivo de cantora. Algumas cantoras dessas nunca gravaram Candeia. Elisete gravava Candeia, mas as cantoras não. Candeia também não dava. Candeia, primeiro, tinha que ser a Clara. Clarinha, Clarinha e tal. E aí, muitos também, quando começaram a saber que ela ia pra lá, todo mundo queria ir lá mostrar um negocinho pra ela e tal. Foi mais ou menos o que aconteceu com o Mauro Duarte. O Mauro Duarte, eu levei ela na casa do Mauro. Falei, Mauro, tá na hora de entrar música, tô no disco da Clara. Aí, falei, canta aí, Mauro. Ele cantou, cantou, cantou. Ele cantou coisas que eu já tinha mais ou menos gravadas. Aí, ele foi ficando triste, assim. Não, Deus, eu acho que eu não tenho mais nada e tal, não sei o que. Falei, não, nada disso, não aceito nada disso. Você tem coisas que você não tá lembrando e tal. Não. Aí, ficou bem pra baixo, né? Falei, ó, pede pra nega velha fazer um cafezinho, vamos tomar um cafezinho, bater um papo aí e tal, não sei o que. E daqui a pouco você vai lembrar de alguma coisa aí. Aí, tomamos um cafezinho, aí lá no outro. Ah, tem um negócio, tô lembrando aqui, mas acho que não tem nada a ver. Sabe aquele, já pra baixo, que eu vou ficar fora do disco, fora dessa. Falei, não, canta aí, eu quero ouvir. Aí, ele cantou. Meu sapato já furou, minha calça já rasgou e eu não tenho onde morar. Meu dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou, como é que eu vou ficar, que eu vou ficar. Eu não sei nem mais sorrir, meu amor me abandonou, sem motivo e sem razão. E pra melhorar minha situação, eu fiz promessa pra São Luís Durão. Meu sapato já furou, meu sapato já furou, minha roupa já rasgou, eu não tenho onde morar. Eu falei, é essa aí. Falei, como essa? Falei, é. Porque eu sempre tinha um samba tipo samba de quadra. Como o caso do Ebaiana. Todo disco eu tinha a preocupação de ter um samba que levantasse poeira. E... E aí, fomos pro estúdio e estourou, né? Logo que eu disse, a primeira música é estourar. E ela tava se dando bem até cantando samba. Tanto é que ela foi pro festival de canes, na França. E lá ela cantou Ebaiana, Ebaiana Baianinha. E fez um sucesso incrível. Nós tivemos França, no festival de canes. Foi onde nós conhecemos o Charles Aznavour. Todo mundo receoso, realmente. Que é um festival que só tinha os maiores artistas internacionais. Então a gente ali, vamos cantar, cantar o que a gente sabe. Começamos a cantar, fomos aplaudidíssimos. Foi quando o Charles Aznavour levantou, veio, abraçou ela. E chegou, ficou no nosso meio, tirou foto com a gente. Então aquilo ali, eu fiquei... Pra mim foi uma das maiores emoções da minha vida. Na década de 70, a Clara teve a possibilidade de mostrar ainda a grande intérprete que ela era. Intérprete essa que ia além do samba. Quando ela participou de dois grandes espetáculos. O primeiro, chamado Poeta, Moça e Violão. Onde ela dividiu o palco com Toquim e Vinícius de Moraes. E o segundo, o brasileiro Profissão Esperança. Em que ela contracenava com Paulo Gracindo, interpretando o repertório de Dolores Duran e Antônio Maria. O Vinícius de Moraes falou, Benio, eu quero repetir um show que eu fiz em Buenos Aires. Pra estrear aqui no Rio. Tem a Clara Nunes. E foi aquela menina do brasileiro. Aí o Toquinho também gostou da ideia, né? Aí ensaiaram e era conjunto nosso samba, Toquinho era poeta, o Vinícius de Moraes, Moça e o Violão. E tinha o conjunto nosso samba por trás. Conjunto de ritmo mesmo. Quem te viu e quem te vê, Ei rapaz, Você tinha era mania Demais. Mas aí o amor chegou, Desarmou a sua paz, Despediu seu desamor Pra nunca mais Algum dia você vai O Benio Santos, Que era empresário da Clara na época, Chegou pra gente e falou, Olha, tem uma menina aí com muito talento, Que tá despontando agora e não sei o quê. E a gente sempre tinha uma cantora no show, Vinícius e eu. Sempre tínhamos uma. Ou era a Joyce, Ou era a Maria Creus, Ou era a Marília Medalha. Aí ele falou, olha, Vamos ver se vocês gostam dela e tal. A gente não conhecia muito o trabalho dela, Porque ela tava realmente começando. Aí ela foi lá na casa do Vinícius, Nós cantamos um pouco, E é claro que ela ganhou a confiança da gente de imediato. A Clara era um sol, né? Era um brilho enorme, assim. A Clara, quando cantava, iluminava o ambiente. Aí, quando veio a oportunidade de fazer o Teatro da Lagoa, Uma temporada fixa, um show montado, Aí a Clara era figura indispensável. Mas o show era... Foi dois anos, né? Foi dois anos de casa lotada. Que foi realmente o ápice, assim, da nossa... Da nossa parceria, né? Foi onde foi registrado o show, Onde tem o disco. E logo depois a Clara começou a gravar canções de sucesso popular. Ter uma boa voz não leva ninguém ao estrelato. É isso que eu quero dizer. A Clara, ela tinha um conjunto de fatores Que fez dela uma estrela. Como no Brasileiro, Profissão e Esperança. Onde ela teve a oportunidade também De mostrar que era uma... Uma... Uma atriz. E a Bibi Ferreira, eu tinha produzido uma vez O Brasileiro, Profissão e Esperança Com Maria Betânia, Ítalo Rossi, Terra Trio No teatro Casa Grande. Aí a Bibi me chamou e falou Beninho, eu quero reeditar O Brasileiro, Profissão e Esperança. Você topa ser o produtor? Eu falei, topo. Ela falou, já tenho o Paulo Gracindo. Que vai ser o lugar do Ítalo Rossi. Quem é que você sugere para ser a cantora? Estava entre... Maria Betânia não, porque eu já tinha feito. Ângela Maria não, porque já estava meio gasta. Fafá de Belém era uma opção. Eu falei, é a Clara Nunes. A Bibi falou, eu gosto muito dela. Você se dá com ela, eu falo, eu sou o empresário dela. E convidam ela, né? O que também foi muito bom, porque muita gente que não sabia que a cantora é que a Clara era. Que o repertório do Brasileiro, Profissão e Esperança é diferente do repertório da carreira dela. Aí foram ver que ela cantava maravilhosamente bem aquele repertório todo sobre a vida do Antônio Maria, né? E a Bibi gostou muito. Aí fomos estrear, estreamos no Canecão. E... E aí ela enturmou da tal maneira que esse show depois se fizemos para o Brasil todo. Fizemos em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte. Belo Horizonte foi um delírio quando ela apareceu no palco cantando música do Dolores Gurã. Amanhã, sem Copacabana, estamos todos cansados. Todos no mesmo banco de praia. Todos que somos eu, meus olhos, meus braços, minhas pernas, meu pensamento e minha vontade. Hoje eu volto vencida a pedir pra ficar aqui. Meu lugar é aqui. Faz de conta que eu não saí. As pessoas e as coisas começam a movimentar-se. A moça feia, o homem de roupão branco que faz ginástica sueca, o bêbado que vem caminhando com a lapela suja de sangue, ônibus colegiais e lá dentro os nossos filhos com cara de sono. Ai, a solidão vai acabar comigo. Ah, eu já nem sei o que faço, o que digo. Entramos em maior amizade, maior intimidade, quando o Canecão se propôs a fazer o Brasileiro Profissão Esperança, que era um espetáculo com o Paulo Gracendo, escrito pelo Paulo Pontes. Era um espetáculo belíssimo, com telas enormes de cinema, umas coisas muito bonitas. E eu estava encantada de estar lidando justamente com dois expoentes. O expoente da comédia, o Paulo Gracendo, e ela, que era tão bonita. Bateu todos os recordes do Canecão, né? E a partir daí foi uma beleza. Porque entrava o dinheiro para todo mundo, todo mundo muito contente. Não me lembro o que é que houve. Foi o Canecão, quem foi, que distribuiu carros. Ela ganhou um carro e o Paulo ganhou outro. Foi tudo muito alegre, muito divertido. Parecia uma festa de aniversário todos os dias. Tudo que a Clara Luís gravava nessa época se transformava em grande sucesso, na verdade. Todas as músicas que ela gravou, marcaram muito. E marcam até hoje, porque são músicas que todo mundo canta ainda, que as pessoas regravam, muita gente já regravou e tal, mas que ficaram indeléveis na interpretação da Clara Nunes. O Conto de Areia, que foi a primeira música gravada de minha autoria com o Romildo, pela Clara Nunes, e que muitos consideram como o sucesso mais emblemático da carreira dela. O Romildo já tinha cantado outras vezes no programa do Adeusão Alves. Quando a Clara ouviu, ela se identificou imediatamente com a música, não sei por quê, e mandou que nós fizéssemos a fita. Na sexta-feira seguinte, o Romildo chegou meio triste e falou assim, olha, o Adeusão quer falar com a gente. Sobre o quê? Eu não sei. Sobre a música. Porque o refrão do meio era assim, Era um peito só, cheio de promessa e é bó. Era um peito só, cheio de promessa e é bó. O Romildo, o Toninho, é bó, é uma coisa que só quem é do ramo é que sabe o que é isso. E poeticamente não é uma coisa tão... A letra é tão bonita, a poesia. Dá uma olhada nisso aí. E eles quietos, seros assim, sisudos, né? Depois que... Eu fui perceber que eles achavam que eu tava querendo me meter na obra deles. Aí eu fiz... Aí eu fiz umas 18 ou 20 opções em O. Acabei todas as rimas em O e OR. E ele não gostou de nenhuma. Até que eu falei assim, bom, a última é essa daqui. Era um peito só, cheio de promessa, era só. O que eu achava que ele nunca ia. E ele aprovou essa daí. É água no mar. É maré cheia, oi. Mareia, oi. Mareia. É água no mar. É água no mar. É maré cheia, oi. Mareia, oi. Mareia. Mareia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é ponto de areia ou se é fantasia. Que a luz da candela ou mia pra gente contar. Um dia a morena enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de morto e pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas bordadas de prata E as águas de amarelinas eram gotas de luar Era um peito só, cheio de promessa era só Era um peito só, cheio de promessa era só A Clara teve uma participação fundamental, eu acho, na consolidação da imagem da Portela Eu não sei precisar exatamente quando foi que a Clara se aproximou da Portela Eu não me lembro dessas coisas de data assim, eu sou muito forte não Mas eu me lembro que quando ela passou a sair, passou a se envolver mais com a escola e tudo assim Foi, isso pra escola foi um motivo de orgulho e tudo, ter uma pessoa como ela A Laide Araúja que conta muito bem essa história da chegada da Clara à Portela A Clara, na verdade, visitou pela primeira vez a Mangueira E a Laide lembra disso Falou assim, a Mangueira com aquela empáfia toda, virou as costas pela Clara E quem a recebeu muito bem foi a Portela, foi o Natal Então, óbvio que a Clara acabaria abraçando a Portela como escola do coração E escola essa por quem ela nutriu o profundo respeito, carinho e admiração durante toda a vida Até a morte, até 1983, quando ela morreu Eu sempre achei a cara da Portela, né? Ela era muito Portela, ela de azul branco, é muito assim Mas se tivesse ficado na Mangueira, ô companhia boa, ô sorte se ela tivesse ficado na Mangueira Seria tudo de bom Oh, 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 foi Mangueira que chegou Oh, 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 foi Mangueira que chegou Mangueira é celeiro De bambas como eu Fala, Nelson Cabaquinho Portela também teve O Paulo que morreu Mas o sambista vive eternamente no coração da gente Mas o sambista vive eternamente no coração da gente Os versos de Mangueira, os versos de Mangueira são modestos Mas há sempre força de expressão Nossos barracos são castelos Em nossa imaginação Oh, 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 foi Mangueira que chegou Oh, 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 foi Mangueira que chegou Mangueira é celeiro De bambas como eu Mangueira é celeiro Portela também teve O Paulo que morreu Mas o sambista vive eternamente no coração da gente Não há segredo teus manos Bate sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu Ah, coração leviano não sabe o que fez Tu me Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei A minha vida na avenida sem empolgação Clara era muito alegre Sempre, sempre bem disposta Mostrando aqueles dentes muito bonitos Muito pra cima Era sempre muito agradável trabalhar com uma pessoa assim Ainda por cima com uma cor de grande talento Eu não me lembro de uma situação da Clara inoportuna Na hora de cantar, cantava para a boca Quer dizer, não tinha erro Não tinha problema de visão, de musicalidade, de harmonia, de nada De segunda voz, ela fazia tudo E na hora de solar, ela era uma estrela Sempre carinhosa, assim, com todo mundo E ela era muito querida também, né? Rodeada, chegava todo mundo Ela gostava de ouvir coisas novas Acho que essa é a grande diferença da Clara Em relação aos demais intérpretes Que viram as costas porque é novo Eu conheci a Clara quando ela veio para Portela Inclusive, chegou ao meu conhecimento Que ela passou primeiro pela Mangueira Mas não se adaptou com o ambiente Ela veio para Portela Foi onde ela ficou até os últimos dias de vida Chegou aqui, foi muito bem tratada, né? E tinha que ser Portela, né? Tinha que ser Portela Ela gostava daquilo tudo O Paulo César Pinheiro, inclusive, conta que Quando ia chegando o Carnaval, a Clara ficava desesperada Porque tinha um compromisso De se fazer presente, de estar ali E ela puxou o Samba da Portela durante três anos Mas ela gostava de brincar embaixo Uma vez passaram aí um tape aí Eu mostrei lá, claro, lá Lá no chão Hoje não é, né? Só querem saber de... Carro, não sei o que Tem que sair no carro Nada, ela nunca... Nunca almejou essas coisas Ela era muito simples Entendeu? Era muito simples Isso, ela tinha o maior carinho Com todo mundo E era uma pessoa muito querida também Ela praticamente chegava na Portela Parava a Portela A gente ia para a sala do Carlinhos, né? Na época era o Carlinhos E ela falava com todo mundo da Portela As tias, então, eram alucinadas por ela Aquelas tias velhinhas, né? Gostava da Portela, não tinha aquela bandeira O amor à Portela Até que o Paulinho foi feliz quando fez o Portela na Avenida Ela cantou para mim Eu fui um dos primeiros a ouvir Ih, monaco O Paulinho fez um Samba com o Mauro aí Vou cantar, tu vai ver só Ele aí cantou Poxa, que legal Aí chamou a velha guarda para participar do coro A Clara pediu a ele para compor um Samba Exaltação à Portela Ele falou para ela Você está doida Depois de foi um rio que passou em minha vida Que o Paulinho da Viola fez Eu jamais posso fazer um Samba à altura Não tem a menor condição Qualquer coisa que eu fizer vai ser uma bobagem O Paulo César Pinheiro não conseguia de forma alguma Achar um caminho Um norte Para a composição E numa dessas idas e vindas dentro da própria casa Ele se deparou com um oratório E nesse oratório Estavam reunidos Reunidas imagens De Kardec De santos da igreja católica De imagens De orixás Terços Fios de contas Parou para aquela ali Ficou olhando e falou Esse manto de Nossa Senhora Aparecida Parece a bandeira da Portela A pomba do Espírito Santo Parece a águia E aí assim Foi justamente a partir Da conjunção Do sagrado com profano É que ele desenvolveu Que ele escreveu Que ele compôs Uma das maiores obras De todos os tempos da música brasileira Que é Portela na Avenida É Portela Eu nunca vi coisa mais bela Quando ela pisa a passarela E vai entrando na Avenida Parece A maravilha de aquarela que surgiu O manto azul da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Ele era madrinha Ele e Paulinho da Viola Eram os padrinhos da velha guarda Esse grupo aqui é um grupo É como eu já falei Entendeu? Da maior importância mesmo Para a cultura do samba Sabe? Porque eu gostaria que Nas outras escolas também De samba Como Império, Mangueira Eu sei que isso aí É perfeitamente possível Esses grupos se reorganizassem Porque se eles pararem Eu acho que o samba A tendência do samba Realmente ia acabar A velha guarda da Portela É saudável Com esse samba Para a mocidade brindar Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não morrendo Estamos aí Estamos aí Como vocês estão vendo Estamos velhos Mas ainda não morrendo 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 Ela tinha aquele amor Pela velha guarda Um ano ela saía Vinha de destaque Na das Baianas Outro ano Ela vinha de destaque Na velha guarda Outro ano Ela vinha na frente da escola Então o Natal Deixava ela à vontade Está me entendendo? Onde ela quisesse sair Ela saía Ela gostava de sair no chão Ela só saiu no carro Ajudando lá O Silvinho lá Umas duas vezes Mas fora disso Era no chão Ela saía No carnaval Ela brigava Xingava na avenida Para ver a Portela Fazer um bom carnaval E fazer um desfile Muito bonito E ela não aceitava Porque quando chegava No desfile Aqueles carros Tem que ter aquele espaço Para Para as alegorias Ela não aceitava aquilo Ela xingava Então o Jorginho Parleme Era o Cristo da Clara Parleme Filha disso Não é claro É que eu tenho que Deixar esse espaço Para o carro Usar negócio Mas ela tinha um amor Muito grande E foi uma perda Muito grande Para a família Portela Portela Já devia ter Sei lá Feito o enredo Só dela Sabe Há muito tempo Padem Paulo Paulo César Pinheiro E eu Queremos dedicar O primeiro prêmio Desse festival A pessoa que mais sinceramente Se manifestou A vitória de Padem Paulo Que foi Edu Lobo Eu vou lhes contar a história De Besouro Cordão de Ouro Besouro Cordão de Ouro Foi na Capoeira O que Lampião Foi no candado Besouro era um valente Besouro que sozinho Mudou contra todo Um regimento de cavalaria E saiu ganhando Besouro um homem de corpo fechado Que morreu traído Por uma mulher Seu último pedido Morrer Onde sempre me deu Na Bahia No bairro da Lapinha Quando eu morrer Me enterrei na Lapinha Quando eu morrer Me enterrei na Lapinha Calta, colote e paletó Vou coisinha Calta, colote e paletó Antes da Clara conheceu Paulo César Pinheiro Ele já era um grande compositor Ele já era uma pessoa renomada O Paulo venceu Com Baden Pau É um festival No qual ele se projetou Nacionalmente Com Lapinha Repretado pela Elis A Clara ficou conhecendo O Paulo César Através de Deusum Alves Mas também Porque foi uma música Que ela escolheu Para gravar Que era O Menino Deus Que era do Paulo César E aí Ela foi uma época Que ela estava fazendo Também O Canecão Junto com O Paulo Gracindo E tudo isso Foi na mesma época E o Paulo César Deu a continuidade Do trabalho Do Adeusum Ele foi o produtor Depois do Adeusum Ela Não Eu estou gostando De uma outra pessoa Que era o Paulo César Pinheiro Né Aí Ninguém invade Né Diz o Nelson Cavaquinho Coração do outro É terra que ninguém passeia Né Quando o coração Toma um caminho Nem a própria pessoa Tem muito controle De si mesmo Sobre isso Né O Paulo César Pinheiro Foi o despertar Do coração Da emoção E O que mais Né Um artista Uma artista Né Que canta Tem um poeta A seu lado Né Eu fiquei muito feliz Quando Você namorou Do Paulo Luiz César Pinheiro E Paulo Luiz Você namorou dela Porque independente De ele ser Um Um Cara Distintíssimo É um poeta Maravilhoso Não é Se não te cuidares O corpo Cuida teu espírito Torto Que teu corpo Já és perfeito Se não te cuidares O peito Cuida teu olho Absurdo Que teu peito Tomba morto Diante de tudo Se não te cuidares Cuidado Com as armadilhas Do ar Qualquer solto som Pode dar Tudo errado Tudo que mais nos uniu Separou Tudo que tudo exigiu Renegou Ela era apaixonadíssima Né Apaixonadíssima por ele Eles Ele também Tinha um grande amor Por ela Eles eram Amantes Amigos Namorados Era Companheiros Dos amigos Recebiam muito bem Era uma vida Bem gostosa Paulinha é o homem Que eu amo É a minha vida É a pessoa Que eu adoro É aquela pessoa Que eu estava Esperando encontrar Aquela pessoa Que quando eu Bati o olho Assim E realmente Encontrei a pessoa Amada Engraçado Eu conhecia Muito de nome Paulo César Pinheiro Através de suas músicas Com Baden Com tantos parceiros Importantes E Tinha gravado Uma música dele Dele com Mauro Duarte Ele fez pra mim a música E eu não o conhecia Pessoalmente Foi o Menino Deus Então depois de gravar A música Menino Deus Vi um dia Numa festa Na Portela Numa feijoada Que Mauro Duarte Fez Pra comemorar O Menino Deus Foi o que eu conheci E seis meses depois Estávamos casados Aí houve o casamento O Mário Prioli Dodo Canecão Tinha um sítio Jacarepaguá Cedeu o sítio Pra fazer o casamento dela Casou lá no sítio Ela olhou e fez Amarelo Disse é Ela deu uma risadinha E fez Mas amarelo Falei é Amarelo é a cor Da Clara Francisca Hoje é a Clara Francisca Não tem Hoje não tem Clara Nunes O branco é da Clara Nunes Que você Usa bastante Todo mundo está acostumado Estive branco Branco, branco, branco Sempre o branco Da cantora Da Clara Nunes Então hoje não é a Clara Então toda aquela varanda Aquela escadaria Era com flores amarelas Mas uma coisa linda Sabe o que é linda? E nesse dia Fez uma noite belíssima Uma lua Umas estrelas E eu era madrinha E a Elisete Cardoso Também era madrinha Aí era tão emocionante Que a Elisete falava assim Pra mim Virgininha Eu estou borrada Que eu não aguento Conter o choro Porque era muito Sabe o que é muito? Eu tenho até vontade de chorar Era emocionante demais Demais Clara casou por amor Aquela O casamento dela com o Paulinho Foi um casamento Amor verdadeiro Foi a coisa mais linda Um dos casamentos Mais bonitos que eu vi E ela estava belíssima Como ela sempre foi Que eu achava ela linda Com aquelas flores Na cabeça Uma Não pode imaginar Que emoção que foi Ele foi extremamente importante Na trajetória da Clara Imagina Uma grande voz Casada com um grande compositor Eu considero O Paulo César Um dos maiores Poetas Que esse Brasil tem Eu tenho um respeito imenso Pela obra dele Foi a música se encontrando Com a poesia O casamento dos dois Não podia dar outra coisa Senão essa maravilha toda Que foi A trajetória Dela e dele Sei que estou secando ao seu dispor Sei que estou picando sem valor Sei que você vai sumir Eu vou Vou cumprir minha sina Vou cumprir minha sina Deus a tenha claridade Eu acho que eu sou uma porta-voz do povo Eu assumi esse compromisso já há vários anos E sempre procuro trazer nos meus discos Coisas do meu povo O Chico Anísio O Chico Anísio Gostava de comprar tudo Então ele Chegou para mim Benil Tem uma possibilidade aí De comprar um teatro Você topa Topo Daí uns dias Chico Anísio Benil Meu dinheiro acabou Aí eu fiquei sozinho Cheguei para o Danilo Rocha Filho do Do Daniel Silva Rocha Que era o presidente da SBAT Quer comprar um teatro? Nesse tempo Ele já era o procurador Do Paulinho César Pinheiro Que já tinha casado com a Clara Nunes Aí eles entraram em acordo Vamos fazer um empréstimo no Banerj O Danilo transava muito no Banerj Fez um empréstimo Construímos o teatro Quando estava ficando pronto Tem que pagar Falei Eu não tenho dinheiro Aí o Danilo assumiu Ele e Paulinho César Pinheiro Assumiram a dívida no Banerj Pagaram o Banerj Mas aí o Danilo sugeriu Porque não vou botar o nome de Clara Nunes Porque o teatro ia se chamar Teatro Chico Anísio Mas aí depois Porque ele estava construindo o teatro Para ter o nome dele Mas aí mudou Passou a ser Teatro Clara Nunes E pegou É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente banda Eu me amarro de montão É por isso que eu vivo no clube do samba Nessa gente banda Eu me amarro de montão Tem gente de madureira De ilisar Em 1978 para 79 A música brasileira havia praticamente desaparecido do cenário cultural Por uma série de circunstâncias históricas, políticas Nós estávamos no auge da ditadura militar naquele período A música americana invadiu Enfim Os espaços brasileiros As rádios As casas noturnas Só estavam tocando música estrangeira Então inclusive houve um movimento de todos os artistas Foram a Brasília Pedindo que pelo menos entre cinco Tocasse três músicas nacionais E duas estrangeiras Assim, tipo um percentual Entendeu? E nada disso acontecia Um dia eu acordei bem inspirado E pensei Tipo, temos que fazer alguma coisa E aí me veio uma ideia Aquelas ideias daquela Coisinha gelada aqui na barreira Essas que Ou dá certo ou então dá morte Que era fazer um clube Uma coisa que Um lugar onde nós pudéssemos nos reunir Para curtir E cultuar a música brasileira Dezembro de 78 Nós O João Nogueira Iniciou o que ele chamou Um movimento do clube Criar um clube Para reunir os artistas Reunir os músicos Reunir o pessoal que estava desempregado De fato, né Num movimento que pretendia Trazer a música Botar cantor para gravar Etc, etc, etc Mas um bloco Um bloco por um bloco Pode se fazer em qualquer esquina Junta o mando de gente ali Não Nós nos juntamos Todos nós Para que a gente pudesse falar Pelo samba Gritar pelo samba O clube do samba se transformou Não apenas de um espaço De uma casa De música Mas num movimento De resgate De reivindicação Liderado Por duas figuras Fantásticas da música brasileira O João Nogueira Que foi o primeiro Presidente do clube do samba E foi o líder desse movimento E a Clara Nunes Que se revelou Uma militante Da cultura brasileira Da música popular E do samba Como raramente Você Podia imaginar Que ela fosse Até porque Uma cantora De grande sucesso Em algum momento Tinha estourado No disco Na televisão E ela foi Uma das líderes Fundamentais Desse movimento Cláudio Nunes Desfilando No bloco Do culto do samba Além de Reclamar com o rosto Da falta de feijão Qual é a solução Que você tem Para a gente Sugerir A essa autoridade A falta do feijão Anda, pego uma perna Bamba, não posso entrar O samba Traqueza me pegou Olha A solução Meu Deus do céu Se eu tivesse a solução Eu tenho a solução É muito simples É entregar o povo Entregar tudo ao povo Aí está mais uma prova De que a Clara Tinha essa verve Política Que não é essa política Partidária A que todos nós Estamos acostumados Mas uma política De De preservação Da música brasileira De valorização e resgate Dos grandes compositores A Clara era cheia de posições Ela tinha várias posições Ela tinha posição para ir em tudo Ela não era aquela pessoa Que distraía Ela sabia tudo O que ela estava fazendo Muito bem E João Nogueira Era uma pessoa Ele tinha o dom da palavra Ele era poeta Ele tinha muita força Era uma pessoa de escorpião Então E Clara Nunes também Todos nós Tínhamos a boca de ferro A gente tinha que falar Para o samba E o clube do samba Tinha isso Nós nos encontrávamos Toda semana ali Mesmo que não fosse Não estava fazendo nada Vai para o clube do samba E ia para lá cantar Clara ia Todos eles iam para cantar Fazer uma participação ali Para estar junto Para levar a família Para fazer um clube social E ao mesmo tempo Trocar informações Tocou Foi tocando O clube do samba Ficou ali No Morro do Flamengo Acho que Durante os três anos Sucesso Chegava Chegava um carro Da Patamo Com vários policiais Porque Aqueles escudos Porque as pessoas Queriam invadir E não dava para entrar Não comportava mais pessoas Eu sei que Graças a Deus Graças a muitas lutas Inclusive essa do clube do samba Que foi muito grande A música brasileira Hoje Ela já toca 80% dela Nas rádios Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato isoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil O samba Que dá Bandolet Que faz de um gato O Brasil do meu amor Terra de nosso senhor BRASIL 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 Música 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 Dei um aperto de saudade no meu tamborim Molhei o pano da cuica com as minhas lágrimas Dei meu tempo de espera para a marcação E cantei a minha vida na avenida sem empolgação Música Ela realmente era um ser de luz Clara, o nome próprio está dizendo, né? Clara Francística Gonçalves Ela era uma pessoa de luz Que o tempo que desgasta tudo, né? A chamada voragem do tempo Parece que com ela não aconteceu isso Talvez ela seja o último grande mito, né? Mito mesmo da cultura popular brasileira A Clara é imortal, né? Essa aqui é a palavra que eu sei Ela está aí vivo aí Tem aquela luz que é aquilo Você não sabe dizer exatamente o que é Mas você ouve, você distingue facilmente E a Clara fez um lindo trabalho A Clara caiu no lugar com uma claridade só E assim foi a vida inteira Música Morena de Angola foi uma música que o Chico compôs para a Clara Após uma viagem que eles fizeram para a Angola Dentro de um projeto chamado Calunga Que era um projeto coordenado pelo Fernando Fara e pelo próprio Chico Isso foi o seguinte Eu ia muito na casa do Chico Eu morava em Barra de Guaratiba E pegava o jipe que era do Chico E ele me emprestou E passava na casa dele Aí me contou o negócio de Angola O telefone que tinha recebido Convidando Então eu disse Basta, vamos fazer Um grupo de peso para ir para Angola Eu fiz muitos shows com ela A gente participou Nós participamos juntos De vários shows De esses shows coletivos Aí era barbada Quando o show ameaçava cair A gente botava a Clara E ela entrava Ocupava o palco todo Com aquela movimentação dela Com aquela alegria Ela era a apoteose E depois dessa viagem A Clara chegou para o Chico E falou Ah Chico, faz uma música para mim Falando daquelas belezas todas Com as quais nós convivemos em Angola E Chico falou Tá bom, vou pensar e vou E te mando E aí surgiu Um dos maiores sucessos De todos os tempos Da música brasileira E da Clara Um marco Que é a Morena de Angola Ela tinha Estabelecido uma relação Muito bacana com o Chico Então o Chico Nos convidou Para participar Do festival de Varadeiro Que acontece durante Duas semanas Nessa praia E tem artistas Do mundo inteiro Que vão participar Desse festival Foi nessa viagem Que a gente passando Duas semanas Em Varadeiro E Havana Que a gente ficou Bastante ligado E de lá pra cá Até 83 Foi quando então Ela grava o Nação Um dos maiores sucessos Da Clara Está justamente No seu último disco Uma canção Chamada Nação Do João Bosco E do Paulo Emílio E com o qual Ela fez grande sucesso A gente foi muito feliz Quando fez esse samba Eu acho que esse é um samba Muito bem resolvido E é um samba Que fala do Brasil De uma maneira Muito intensa E muito apaixonada E muito real Eu gosto muito E muito poética Música Dorival Caim Me falou Pra Oxum Que se lastrou Em boa companhia O céu Abraça A terra Desaburriu Na Bahia Dorival Caim Me falou Pra Oxum Que se lastrou Em boa A companhia O céu Abraça A terra Desaburriu Na Bahia O Japão surgiu Nós estávamos Na Odeon Ele e a Clara Aí chamou a gente De uma reunião Nós começamos A conversar E disse Olha Tem uma viagem Pra vocês Pra fora do Brasil Primeiro foi conhecer a cidade Conhecer os estúdios Passear um pouco lá Que eles faziam questão De você conhecer tudo Nos levaram lá Ainda tem lá Hoje Bar Brasil Qualquer brasileiro Chega lá Tá lá O nome de todos Artistas brasileiros Tá lá nesse bar Aí nós temos Conhecer lá também Demos uma canja Lá também Aí nos levou Pra ir lá No estúdio Da televisão Que é pra poder Conhecer já Ver como é que a Clara Que ela queria Que formasse o palco Pra ela Que era lá Era uma estrela Mas a Clara Chegou lá Cantou os japoneses Nós cantamos Samba e japonês Botamos o ritmo do samba A música deles lá O sucesso foi trondoso O pessoal levantou Bateram palma E aí 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 Olá! Boa noite! Eu gosto muito dessa música porque ela resume toda a formação da música popular brasileira, que foi a junção das três raças, o índio, o negro e o branco, que formou o brasileiro e formou a música popular brasileira. Fala do sentimento de amor e de alegria. Canto das três raças. Se alguém considera que ser politizado é participar de um partido político, é participar de uma linha determinada, etc. Não, a Clara tem a impressão de que ela não era militante de um partido. Ela não era militante. A Clara era militante da cultura brasileira. Ela tinha essa preocupação, sabe, com a questão das escolas, o rumo que as escolas estavam tomando e tudo, como todo mundo, todos nós. A pessoa que ganhou muito dinheiro, que tinha um carrozinho simples e que comprou um teatro. Quer dizer, ela tinha preocupação com a cultura. Clara sonhava um Brasil melhor, com as pessoas todas com oportunidade. Ela era filha de um operário, de um, sabe, de um cantador do interior de Minas. Ela sabia muito bem da região dela, de pobreza, da dificuldade do povo. E ela queria isso para todos. E ela sabia, ela sabia intuitivamente o que era bom, o que ela sonhava. Ela sonhava um Brasil melhor. O que é a de mais sincero e mais espontâneo, sabe, o que é a força realmente é o povo. Então não adianta você querer ir contra o povo. Você tem que chegar a ele, sabe, você tem que trazer o povo até você. Então, para mim, Clara Nunes, o povo é tudo. O povo é tudo. Eu respeitava as coisas dela. Acreditava muito no que ela, nas intuições dela. Entendeu? Mas ela buscava incessantemente isso, né? E algumas pessoas se acercavam dela, sim, né? Cercavam-na com... Através dessas coisas, dizendo que tinham conhecimento disso, daquilo. E ela embarcava. Era a fraqueza dela. Aí eu vi uma Clara Nunes, né, praticamente perseguinada, sabe, diante daquelas realidades que ela... Depois eu vim a entender que significavam para ela as origens da sua religiosidade. Ali ela estava vendo os orixás, ela estava vendo os cantos, ela estava vendo todas aquelas influências que, afinal de contas, gestaram a cultura brasileira, a cultura afro-brasileira, de certa maneira. Tem determinadas pessoas que querem que você acredite na religião dela, porque a religião... Ela não tocava nesse assunto. Era dela. Ela, com a religião dela... A Clara era uma grande espiritualista. Ela se dizia umbandista em algumas entrevistas, se dizia candomblécista em outra, se dizia cardecista. Mas, no fundo, no fundo, a Clara era um caldeirão espiritual. A Clara era o que todos nós somos, o que todo brasileiro é. Me diga qual brasileiro que nunca foi a uma igreja católica e também nunca tomou um passe. A Clara já era ligada com o candomblé muito, a Clara Nunes. E é claro que depois, isso tudo, essa convivência, todas as músicas que nós fizemos com o folclore baiano, com os cantos de candomblé e tudo, eu acho que isso tudo ajudou muito a continuidade da Clara nesse caminho. E é claro que ficou, sim, essa convivência com o Vinícius deve ter sido muito importante para ela e consolidou uma coisa que ela já tinha dentro dela. Ela tinha a força da Yansã, os sinais da Yansã no cabelo, no sorriso largo, no jeito de ser. Neste terreiro em festa, entre mil adobás, prestamos nosso tributo aos orixás. Ao rei das matas, roquebando a fim, ao vencedor das demandas, Guarume e Pá. Arucaia dos orixás, Saluba. E a grande guerreira da lei, Eparei, dos rios. E nas cachoeiras, alotei, ao dono da pedreira, Caô, Caô, a rainha do Maracó, se ama, oi. E ao curandeiro das peixes, a totô. A torreia, 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 a torreia. Mas ela tinha um mioma. Tinha esse negócio do tal do mioma, que fazia com que ela abortasse. E ela também não operava, porque ela tinha medo. Aí ela perdeu não só um, ela perdeu diversas. Pelo fato da Clara não ter tido filhos, ou uma coisa assim, quer dizer, ela canalizou toda a emoção dela para o negócio da música. Um álbum batizado Esperança tinha como meta essa reverência à maternidade. As coisas devem ser bem grandes Pra formiga pequenina A rosa, um lindo palácio E o espinho, uma espada fina A rosa, um lindo palácio E o espinho, uma espada fina A gota d'água Um manso lago A morte da Clara foi uma das coisas mais traumáticas que o Brasil viveu. A Clara ficou quase um mês em coma E morreu durante uma cirurgia de varízes após sofrer um choque anafilático. Quando ela entrou em coma Aí entrou Chico, Cristina, Miúcha, João, Giza, Leny, Emílio, Emílio Santiago, Alcione Todo mundo, todos os artistas se reuniam Primeiro foi na casa do Chico A dor foi muito intensa, foi grande, foi demais Muitas pessoas, inclusive, comentam até hoje essa morte Porque foi uma morte polêmica E confusa Então, há muitas inverdades Em relação à morte da Clara O fato é que ela sofreu uma reação alérgica a um componente do anestésico E sofreu uma parada cardiorrespiratória E isso levou à morte cerebral Eu sofri muito Porque eu digo, meu Deus, por que ela foi? Como que uma pessoa dessa pode ir embora agora? Eu não faço mais esse tipo de pergunta A gente, para tudo nessa vida, tem uma razão de ser Eu tive acesso A sindicância aberta pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro E constatei O que, de fato, eles divulgaram Se há uma outra versão Se existe uma outra questão Por trás dessa morte polêmica Eu, como biógrafo, particularmente não tive acesso Eu sempre dizia Cuidado ao atravessar Essas ruas Eu falava Mas você não me escutava, não Iracema, você atravessou Contra a mão Acho que o Brasil perdeu uma grande cantora Uma grande intérprete Mas perdeu a alegria da Clara E perdeu, principalmente, o caráter da Clara Aí eu acho que faz diferença Ela se tornou o mais importante mito de samba do Brasil Tem uma música que dizia O povo enxerga a luz De uma voz sincera E canta com ela em sintonia São versos meus Para uma música musicada pelo Paulinho da Viola Então, repara só De repente A Clara aflorou De uma forma vigorosa Inestancável Ninguém segurou Aquele sabiá Que era, sabe Tinha uma força Uma força telúrica Uma coisa muito, muito, muito forte Uma pessoa como a Clara Quer dizer, de repente Partiu aí Num ou outro Fala da Clara Mas a importância da Clara Foi muito grande Do lado, assim, cultural Do lado espiritual Por sinal, eu botei uma camisa aqui Com o São Jorge Porque ela é Guerreira Filha de Ogum Quem é a Sã Está aqui Eu acho que a Clara A Clara ainda representava Uma geração de cantoras Que tinha Aquelas cantoras Que você identificava imediatamente E que tinham uma luz própria Ela deixou um estilo próprio Uma maneira de cantar Afinadíssima Eu sei que ela Para mim Ela não morreu Ela continua aí Eu tinha visto a tela Desfilando aí na Portela Eu estava vendo o desfile Quando ela olhou para mim E falou assim Quando a gente quer homenagear um amigo A gente aponta para a pessoa E aponta para os pés E dá uma sambada Em homenagem Ela fez isso para mim E com a gente Ela vai dar E aí todo mundo aplaudiu Foi a última vez Que eu vi Clara Nunes Viva Vou me embalar na poesia O amor e sedução Estravazando de alegria O meu coração Descendo Nas malhas do tempo De toda coroação Do mundo A loupeza A beleza da sua Saudade A gente sou muita saudade Mãe Tão bonita Amanhã De um dia Feliz Que chegou Em cada cor O amor Em cada amor Um bem O bem do amor Faz bem Ao coração Então Vamos juntos Viver No azul Do amanhã Que nasceu É nossa amanhã Afinal Manhã De carnaval Manhã Tão bonita Manhã De um dia Feliz Que chegou Em cada cor O amor Em cada amor O bem O bem O bem Do amor Faz bem Ao coração Então Vamos juntos Viver Vamos juntos Viver No azul No azul Da manhã Que nasceu É nossa manhã A final manhã de carnaval Canto meu coração, alegria voltou Tão feliz amanhã desse amor A final manhã de carnaval